Começando a semana com um quadro novo aqui no canal, um quadro que eu vou trazer depois de cada jogo. Vamos ver se esse engrena, porque muita gente descontextualiza muita coisa de um jogo de futebol a partir dos números, né? Tem muita gente que acha que as estatísticas não têm muito sentido ali na análise do jogo. Eu até respeito esse tipo de pessoa, mas eu vou tentar mostrar o contrário nesse quadro e eu vou trazer os números, os principais números, as principais estatísticas. Então, essa é a brincadeira. Vamos falar de numerologia de Atlético e Juventude. O Atlético venceu por 2x0, depois de algum tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, volta a somar três pontos e dá uma respirada ali dentro do G6 do Campeonato. Uma respirada muito importante, já que o Galo voltou a vencer também. Venceu o Fluminense, o Flamengo venceu, o Corinthians venceu, todo mundo da parte de cima da tabela. Fez ali o seu dever de casa e o Atlético não poderia ser diferente. Repito, não acho que foi uma grande atuação, uma atuação fenomenal, mas dentro das possibilidades, acho que o time entregou o que ele precisava entregar. Ah, Thiago, o que o time precisava entregar? Vitória, três pontos. Às vezes o resultado é o que importa, sabe? A gente dá muita porrada nos resultadistas. Ah, só está olhando para o resultado, não olha para o desempenho. Mas para o Atlético, o mais importante nesse cenário era basicamente vencer. E vencer bem. E eu acho que essa vitória veio numa hora perfeita para não deixar a crise chegar, para não deixar o Atlético ir para um lado de desespero. num momento muito importante da temporada, onde o clube só tem que pensar na final da Copa Libertadores e também fazer os pontinhos ali no Campeonato Brasileiro. Então eu vou começar a ler os números aqui para vocês. Beleza, rapaziada? Antes disso, eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos, United Gym e KTO Marques Parceiros, mandar um salve para o meu grande parceiro Arnubac, advogado do canal. Número 2, vamos lá. As principais estatísticas de Atlético 2x0 Juventudes, e a primeira é de um jogador que ele é muito criticado. Eu não acho que ele mereça tantas críticas. Eu, inclusive, enxergaria ele com um olhar um pouquinho diferente. E ele foi muito bem contra o Juventude, que foi o Orejuela, né? O Orejuela, desde a época do Carilli ali, ele ficou meio definido como jogador ruim, sabe? Quando a torcida do Atlético pega no pé de alguém como jogador ruim, esse jogador ruim, ele não tem volta, sabe? E começaram a pegar no pé do Orejuela, que é um jogador limitado tecnicamente. É um jogador limitado tecnicamente. Mas é um jogador forte fisicamente, é um jogador que é rápido, é um jogador ali que tem uma boa noção tática. O Orejuela, ele tem qualidade. Eu acho que o grande problema de se avaliar um jogador como 100% ruim, é que você está fechando o olho pelo menos para 20% dele. O cara, ele pode ser 80% ruim, mas às vezes os 20% de qualidade do Orejuela façam sentido em determinados contextos. Não em todos os contextos, eu também acho que o Kelvin tem que continuar como lateral direito titular do Atlético. Mas eu não sei se o Orejuela, ele é tão descartável como muita gente fala. E o Orejuela, contra o Juventude, ele teve números bem interessantes, já que foi o jogador que mais tocou na bola, 53 toques na bola, e foi o jogador que mais ficou com a bola no pé. Então assim, foi um jogo muito condicionado pela atuação do Orejuela atacando o corredor, a atuação do Orejuela sendo essa válvula de escape pelo lado direito, com muita força, com muita noção. Não foi um jogador que subia sem mais nem menos. Não, foi um jogador que sabia mais ou menos ali o que ele estava fazendo. Então assim, quando o cara vai mal, a gente chega aqui e dá porrada. E quando o cara vai bem, a gente fala, o Orejuela fez um bom jogo e o Filipão, ele deixou um recado ali, né, bicho, na coletiva. Ele falou, eu tô dando oportunidade pra geral. Quem quiser aproveitar a oportunidade, que aproveite. E acho que o Orejuela, de certa forma, foi um jogador que deixou uma boa impressão ao aproveitar essa oportunidade. E o lado direito, ele funcionou tanto, mas funcionou tanto, que assim, o segundo jogador que mais tocou na bola foi o Canóbio, tá? Ele, por exemplo, deu 34 passes. O Orejuela deu 53 passes. Eu falei 53 toques na bola errado. 53 passes e o Canóbio deu 34 passes. Então assim, foi um lado direito muito importante pro Atlético nesse jogo. É importante a gente ter isso na nossa cabeça, sabe? Foi um lado direito muito importante. É um Atlético que em muitos momentos costuma atacar mais pelo lado esquerdo. É até curioso isso. É um Atlético que usa muito o lado esquerdo ali com o Abner, que costuma ser esse jogador que mais toca na bola. O Coelho também, quando tá em campo, é um cara que participa bastante do jogo contra a Juventude. Foi um pouco diferente e interessante. Outro jogador que eu acho que deu a resposta nessa chance que teve, ele já tinha feito um jogo ok na última atuação, na derrota contra o Santos, foi o Nico, cara. O Nico tinha jogado de lateral esquerdo no último jogo, foi razoavelmente bem ali, defendendo e tal. E o Nico, contra o Juventude, ele teve a obrigação de marcar o Isidro Pitta, que é um atacante chato, é um atacante que incomoda, é um atacante que enche o saco. E o Nico, ele conseguiu ali ser o líder de desarme da equipe do Atlético, quatro desarmes, e foi o líder de rebatida também. Muitos se criticam o Nico por ser o jogador mais baixo, muito se critica o Nico, por ser um jogador mais limitado nesse quesito de, por exemplo, jogo aéreo. E eu acho que ele até seja, mas foi o líder de rebatida. E o Nico, ele começa a voltar a dar uma resposta num momento muito importante da temporada. Num momento que se estuda a possibilidade de três zagueiros contra o Flamengo, não tô falando que vai ser, tá? Tô falando que se estuda a possibilidade. E assim, você tem o Matheus Felipe num momento muito negativo, né? Em alguns momentos você tinha, por exemplo, o Nico superior. O Nico é melhor. Aí depois o Matheus Felipe superou o Nico. Aí o Nico volta, tá na frente. Então assim, existe uma disputa nessa zaga reserva pra ver quem assume esse terceiro posto, seja como titular ou seja como esse primeiro reserva. E assim, o Nico faz uma boa partida novamente, sólido, errando pouco, e liderando estatísticas importantes. Sempre ao lado do Thiago Heleno que tudo fica mais fácil. É importante dizer, mas queria destacar essa atuação do Nico, que é um jogador que ainda oscila, um jogador jovem, mas um jogador que eu acho que tem alguma utilidade sim. Pablo, Pablo Felipe, que muitos criticam. 45 minutos em campo, né? O Vitor Rocha, ele toma o cartão amarelo, sai de jogo pra, enfim, não dá nenhum problema ali de expulsão e tudo mais. Entra o Pablo. O Pablo ficou 45 minutos nesse campo. E além de participar de um dos gols, participa do gol do Fernandinho ali, numa boa recepção da bola vindo lá de trás, foi o líder de assistência pra finalização. O que comprova o que muita gente bate na tecla, né? Muita, muita, muita gente bate na tecla falando que o Pablo, ele é um jogador mais construtor. Muita gente fala, ah, dá pra botar Pablo e Vitor Rocha pro Pablo se movimentar mais, construir mais pro Vitor Rocha, sabe? E o Pablo, ele foi o líder de assistência pra finalização da equipe do Atlético, com três assistências. Acho, assim, um número muito considerável, levando em consideração que tu tinha Terence, tu tinha Fernandinho, tu tinha Vitinho, tu tinha outros jogadores que poderiam estar nesse posto e jogaram mais minutos que o Pablo, né? Então, assim, muita gente, quando o Pablo não faz um bom jogo, faz questão de detonar o Pablo. Eu acho que o Pablo, ele é um bom reserva, bicho. Eu, eu, eu insisto nisso, sabe? O Pablo não é o atacante dos meus sonhos, longe disso, mas o Pablo, ele é um bom reserva aí, assim. Entrou bem, entrou sendo efetivo, né? A gente fala sempre muito de efetividade, que é um, que é um termo necessário pra, pra, pra análise do futebol como um todo. Puts, esse cara aqui, ele foi efetivo. Eu acho que, que é isso que pode resumir a atuação do Pablo e também do Vitor Roque, porque, assim, eu sempre falo que quando você joga contra um time muito fechado, você precisa de ter algum jogador que tenha a chave, né? A chave da defesa ali, adversária, e contra o Juventude, o Vitor Roque teve essa chave, mostrou que tinha essa chave, pelo menos, porque foi um Roque que deu só 10 toques na bola, foi um Roque que, assim, atou pouco com a bola no pé, pra variar, o Roque, ele tem uma média baixa, 10 toques na bola, e mesmo assim, deu uma assistência. E mesmo assim, foi o cara que destrancou, foi o cara que conseguiu uma jogada individual ali pra abrir o placar no gol do Vitinho. Então, os dois centroavantes do Atlético nesse jogo mandaram super bem. Um participando mais, outro participando menos, os dois sendo efetivos. E pra terminar, um jogador que eu acho que teve uma atuação mais segura, voltou da seleção, parecia um pouco mais confiante, não foi uma grande atuação, mas eu senti que o Atlético, ele tava melhor, melhor, não é protegido que eu quis dizer, mas tava sendo bem recompensado ali pela presença do Canóbio em campo, podemos dizer assim, sabe? O Canóbio que viu ali o lado direito funcionar bem com o Arei Ruela, lembra que eu falei? Que o Canóbio foi o segundo jogador que deu mais passes no Atlético no jogo? E assim, foi o jogo que o Canóbio mais tocou na bola, 55 toques na bola como um todo, por exemplo, nas últimas 20 partidas. Se você pegar desde o Atlético 2, libertar zero, o Canóbio nunca tinha passado da marca de 50 toques na bola no jogo. E ele supera essa marca no jogo contra o Juventude. Assim, adversário mais frágil, adversário possível, mas eu senti o Canóbio criando mais, dando assistência pra finalização, foram dois passes-chaves no jogo, foi ali uma válvula de escape pelo lado direito, acho que não errou tanto, sabe? Então, assim, deixo claro minha torcida pra gente ver o Canóbio sempre bem, sempre positivo, sempre entregando, e acho que foi uma atuação que a gente pode enxergar esses bons números do Canóbio, bons números do nosso lado direito, bons números do nosso ataque, bons números da nossa zaga. Mais uma vitória, espero que a gente faça a numerologia, com mais uma vitória contra o Fortaleza. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis!